Senhores, hoje eu quero falar aqui um pouco sobre uma questão que tem aparecido várias vezes ultimamente nos comentários. Basicamente sempre aparece alguém perguntando por que nós temos tão poucos jogos de tiro tático nos consoles. Eu já falei sobre isso aqui em algumas lives, sempre de forma mais sucinta, mas agora eu decidi fazer um vídeo dedicado reunindo toda a informação para poder ficar tudo separadinho num vídeo só. Beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E como eu disse, hoje eu vou trazer algumas reflexões aqui sobre esse tema. Já aproveita também para deixar a sua opinião aqui, é sempre muito importante. Então, deixa sua opinião aqui nos comentários também a respeito desse tema. Primeiramente, eu quero dizer que não existe uma resposta única e simples para essa pergunta, ok? É uma questão multifatorial. Então, assim, dito isso, vamos lá para alguns desses motivos. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Senhores, um dos principais motivos aí para nós termos tão poucos jogos de tiro tático nos consoles é basicamente a tradição, né? Até hoje, o PC é considerado aí, digamos assim, o lar dos jogos de tiro, né? Hoje em dia, é claro que nós temos aí uma grande player base dos jogos de tiro nos consoles também, mas nem sempre foi assim. A gente sabe como é, né? Os consoles, durante muito tempo, tiveram aí uma player base muito mais voltada para os jogos de aventura, de esporte e tal. E aí, conforme o volume dos jogos de tiro foi aumentando nos consoles, foi aumentando também o interesse da player base e dos consoles nesse tipo de jogo, evidentemente, né? Uma outra coisa que fazia os jogadores optarem pelo PC na hora de jogar um jogo de tiro era a questão do mouse e teclado, porque todo mundo sabe aí que os controles da época, eles eram realmente bem ruins ali na época do PS1, PS2, realmente eles eram horríveis. A partir, acho que do PS3, do Xbox 360, que os controles começaram a ter um pouco mais de sensibilidade, e aí a gente começou meio que a equiparar as coisas, mas ainda assim, o mouse e teclado era muito superior. Hoje a gente tem uma situação diferente, hoje a gente já tem controles aí com qualidades assim absurdas, controles, não diria que chega ainda ao nível de um mouse e teclado, mas são controles realmente muito bons, beleza? Sem falar também que é muito mais fácil desenvolver um jogo para PC do que para os consoles, né? O gasto é menor, a distribuição é mais fácil, enfim, tem uma série de facilidades aí. É importante lembrar também que a grande maioria dos jogos de tiro, principalmente os táticos, eles são desenvolvidos por estúdios independentes, ok? Como é o caso do Six Days Infaluja, que está passando aqui ao fundo aí para vocês verem. Geralmente são jogos indies, né? Feito por desenvolvedoras bem pequenas, com pouquíssima grana para poder investir, sacou? Então assim, durante muito tempo, esses fatores que eu citei aqui, eles dificultavam bastante o acesso dos estúdios menores aos consoles. Hoje em dia a gente sabe que a situação é diferente, é mais fácil de portar os jogos aí para os consoles, mas ainda assim os estúdios menores, eles sempre dão preferência ao PC. E aí se o jogo ele fizer sucesso, aí eles estudam a possibilidade de levar o jogo para os consoles, né? E aí hoje em dia realmente o negócio mudou, né? Hoje existe uma player base muito maior do que existia antigamente, né? De jogadores que preferem os jogos de tiro nos consoles, os controles melhoraram bastante, como eu já falei aqui agora há pouco, a qualidade gráfica, né? O desempenho também melhoraram bastante, sem falar que com o aumento absurdo das placas de vídeo, dos jogos também, né? E principalmente dos cheaters que ninguém suporta mais, muitas pessoas acabaram migrando dos PCs para os consoles aí, o que também fez aumentar bastante essa player base. Só que, assim, os jogos de tiro, eles não acompanharam esse crescimento, né? Essa também é uma das questões aí que a gente pode analisar aqui, porque, assim, ainda são pouquíssimos os jogos de tiro que eles são lançados no PC e que eles chegam aos consoles, né? Enfim, a solução para isso a gente sabe qual é, né? A gente precisa apoiar o máximo possível. Agora, no início de 2025, vai ser lançado o 610 Infaluja, que está passando aqui ao fundo para vocês verem. Então, esse jogo vai ser lançado para os consoles também, o que é uma notícia incrível. E eu realmente acho que esse jogo pode ser um divisor de águas, sabe? Eu realmente estou achando isso. Se esse jogo vender bem nos consoles, com certeza isso vai mandar aí um recado muito claro para outras desenvolvedoras indie, né? Com certeza essas empresas vão começar a olhar os consoles com outros olhos. Eu tenho quase certeza disso. Então, assim, comenta aqui embaixo o que é que você acha, se você concorda comigo ou não. Como eu disse, foi mais para responder essa pergunta aí que o pessoal tem feito bastante. foi uma reflexão que eu fiz aqui, mas eu quero muito saber a opinião de vocês também. Então, comenta aqui embaixo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e... Até a próxima! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho